Moçada, nós estamos aqui, eu e o Thales e olha os nossos bonequinhos, eu sou um anjinho e ele é um coelhinho, ó E criamos uma... Demoninho com o coelhinho É, demoninho com o anjinho E nós criamos umas lindas casas aqui, ó, ó, ó É que tá escuro, não dá pra ver Essa é a do Thales e a da esquerda é a minha Thales não terminou a dele, né Thales? Tem que terminar, ó Tem que terminar nossa parte aqui ainda, né E aí, ó lá, ó Começando, né Tá, eu e o Thales aqui, ó o Thales ali, ó O Thales é um mini É um mini craft Super Type 5 de novo Voltar Tem um boneco que tá vivo aqui em casa, tá caindo toda hora Ó o Thales lá, o Thales é um coelhinho Coelhinho, coelhinho 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 Cute, curte, 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 curte Gente, tem um boneco vivo aqui, ó Isso aqui tá vivo Eu tô vivo, eu tô caindo da prateleira Cara, esse boneco já caiu duas vezes da prateleira Como assim? Não, o boneco aqui que eu tô mostrando na can Ó Bora, Thales, só vamos dormir O que você vai fazer? Você vai colocar o quê? Qual skin você vai colocar? Uma skin boa Boa Ai Thales, pra não ficar muito grande o vídeo, Thales 30 minutos eu tô parando Tô parando nisso, eu vou colocar meu celular Senão Ó, vou cronometrar aqui no celular Em 30 minutos Peraí Iniciar Cronômetro Peraí Timer Colocar o timer de 30 minutos Pronto Tá contando, hein Vamos lá, cadê você? Tô indo Olha, essa aqui é a casa do Thales Olha o Thales dormindo lá Olha que bonitinho Que coticote dormindo, coelhinho Pronto E ainda tá chovendo Nós dormimos e ainda tá chovendo Tá chovendo Ah, agora parou Era só o barulho, né Vamos terminar aqui, né Matar essa galinha Nós temos que terminar aqui, Thales Só A gente tem que terminar Bora, Thales Vamos Vamos, Thales Como que é que nós vamos fazer aqui Na sua casa Vamos tirar essa escada daqui Porque nós não precisamos mais dessa escada Então Tô Porque você tá gravando junto Bem, vamos terminar a sua casa Como você vai fazer aqui? Sobre um buraco aqui Ixi, cai pro outro lado Ixi, cai pro outro lado Faz assim, ó Ixi, olha lá O esqueleto lá Sai daí Esqueleto, esqueleto, esqueleto Não, é que ele tá É Ele tá na sombra Sai daí O arco dele é da hora, hein Cadê a saída? Eu fiz uma Pera Eu fiz uma saída aí Um portão Cadê? Vou deixar Eu já resolvo Ah, você quer me matar então É Você quer me matar? Toma Não dropou Não dropou o arco dele Galera, eu vou pausar aqui Porque já volto Deixa só eu gravando, rapaz O buraco já tá gravando aqui Vamos terminar aí De construir sua casa Bem, eu vou dar forma Eu vou dar forma Pra sua casa, ó Ó, vai ser assim o teto, tá? Ela vai ter um caimento Assim, ó Beleza? Vai ser assim o teto Só vamos subir Só mais um pouquinho ali Deixa eu só destruir Todinha essa parede Essa, esta Ou não? É que eu tô do outro lado Do muro Deixa eu ir lá pegar a ferramenta Te amo, te amo Ai, o que é isso? O que é isso, cara? Olha lá, ó É assim, enquanto eu tô trabalhando Na casa dele Ele tá lá, ó Parado Olha lá o Thales, ó O Thales tá parado Vamos, Thales Vamos Vamos, Thales Não Socorro Vem, então Então vem Ó, Thales Vai ser assim o telhado, ó Ó, tá vendo? Ó Desse lado aqui, ó Só que ainda tem que subir mais lá Vamos subir mais Espera aí Vamos subir mais um pouquinho aqui, ó Você gastou todas as tochas, né? Olha o tanto de tocha Que o Thales colocou em cima da casa dele Tudo esse medo de bicho É, isso é verdade Não tava chegando, não Parado É nada É que você quis gastar todas as minhas tochas, né? Cadê você, Thales? Não tô vendo o Thales construindo na casa dele Eu estou Eu estou onde eu devo estar Vamos ver se vai ficar bom assim agora Vai ser com 3 de altura? Vai ser com 3 de altura, né? Então vai ser assim, ó Vai começar aqui, ó 3 3, 3, 3 3 Vai começar aí, ó O teto, ó Então esse aqui tá sobrando Tem que ter mais, né? Devia ter tirado Tá isso Aqui mais um Aqui mais um Aqui mais um Aqui mais um Pula daí Pula daí não Sai daí Deixa eu colocar um bloco aí Peraí, Thales Coelhinho novo Morreu Ó Vai ficar assim, ó Cai bem Toto dentro Opa Tira Tira Tocando uma música Tocando uma música No oculto Essas músicas É a minha tá tocando Fica tranquiles Fica tranquiles Como eu já tá tocando uma música Desliga Desliga essa daí Essa daí Essa daí tem copyright Se eu der no pod Peraí Ah, não entendi Então Eu tenho que ver Então Talis Talis tá gravando Eu tô gravando Talis Você não tá fazendo nada Talis não tá fazendo nada Na live da casa dele Fazer o que? Ah lá por dentro Como tá ficando da hora O que é isso? Caiu Caiu Você caiu O que é isso? Tô sozinho O que é isso? Talis Vamos gravar Talis Eu tô gravando Peraí Eu vou Colocar uma esquina No meu Pra sol Um Dois Três Fica bonitinho Mais bonitinho Um Dois Três Quatro Faltando Eu tô ouvindo Talis 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 Que vídeo é esse Talis Eu tô ouvindo Ai Cai 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 Tá ficando bonitinho Minha casa Caso que eu tô fazendo Ele deixa a porta aberta Vou dormir Eu dormi Meu nick é prozinho Robin 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 Ficou uma galinha Paz Coz 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 Que isso Que Isso Você tá bem Cara Olha que você ficou Pólad Você ficou doido, você ficou doido rapaz, que coisa mais feia, Thales você precisa entrar no jogo agora e colher madeira escura para mim, tem que ser agora, tem que ser já, nesse exato momento, deu 30 minutos e vou finalizar aqui, a primeira gravação deu uma hora, porque eu fiquei desapercebido e estou dentro daquilo de tempo, só que vai ser meia hora e eu estou pausando ela, não olha que burrice cara, eu tirei a madeira escura que eu vou usar e estou devolvendo ela no mesmo lugar, já está, não posso parar, já está, fecha e novo jogo, fecha e abre, que dá certo, olha o pessoal te chamando no skype, uuuuuh, olha o pessoal te chamando no skype, uuuuuh, olha o pessoal te chamando no skype, uuuuuh, estou construindo a casa do Thales e o Thales não está aqui para me ajudar, eu preciso subir lá em cima agora naquele telhado e agoga aqui que eu vou parrer, preciso fazer uma escada aqui, Então vou fazer por aqui mesmo, tem sujeira? Vamos usar a sujeira, pom 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 Lago? Lago é esse jogo ou? Cadê? 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 Ó, nós já precisamos de mais madeira. Eu já não tenho mais madeira. Essa casa sua tá muito colorida. Você usou da criatividade aqui e extrapolou. Tá aí, caiu. 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 O corês do cor Navarrete Ele vai voltar, gente. Só esperar... que ele volta. Enquanto isso, eu estou aqui, construindo a casa dele. Vamos desconectar essa parede da casa, deixar bem desconectada a casa, tá me ligando, tá Deixa eu falar uma coisa, o Biel quer jogar com a gente, agora que eu falei com ele, tem que colocar ele no grupo agora, tá aberto pra lã na rede, fala pra ele entrar lá, é aquele lá que você me passou ontem? É? É? É ou não? É o que tá no... Eu adicionei ele, vou falar assim, e eu, esses são os animados que eu tenho também, Manda a rede aí, mano! Vou mandar, peraí! O que, o nome do grupo? A rede, essas coisas... Eu acho que... Eu acho que... Quantos que vai entrar? Um só? Aham... Tá... É porque eu acho que só dá pra colocar mais um só Ó... Manda aí! Pera aí, menino! Manda lá no grupo, manda no privado, né? Eu vou mandar, espera! Tem que entrar lá na rede... Abrir, definir acessos... Tá... Ó, a rede é essa daí... Opa! No grupo? Ah! Você colocou ele na chamada? Sim! E a senha? Ele nem vai ligar... Nós tudo vai ligar no grupo! Mandei lá, no grupo! Opa! 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 E aí ele vai lá no Minecraft, ele nem joga! Vamos... Parar cá, ó! E vamos ligar! Pra ele... Pra nós! Vai jogar? Sim! Vamos só terminar aqui a sua casa! Mais uns 10 minutos pra parar, finalizar! Ou você já quer parar já? Quer parar já? Olha, eu entrei... Eu entrei na cal com o Thales, o Thales não fez nada... E então nós vamos ficando por aqui... E eu, na verdade... Eu vou ficando por aqui! Estou aqui! Vou me jogar desse precipício! Eu vou querer me matar daqui! Porque eu construí essa casa sozinho! O Thales não me ajuda a fazer nada nesse jogo! O Thales não me ajuda! O Thales fica me enrolando! Ó! Essa é a casa do Thales! Cheia de tocha em cima! Olha isso! Quanta tocha! Isso aí ele falou que era pra eu enxergar! E lá no fundo é a minha! Lá no fundo é a minha casa! Essa daqui é a do Thales! E vamos ficando por aqui! Um abraço! Acompanha nós! Segue nós aí no canal! E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamo jogar! Vamo jogar! Vamo jogar! Vamo jogar não! Vamo jogar! Vamo jogar não! Vamo jogar não! Vamo jogar! Mas eu vou finalizar! Um abraço! Um beijo! E até a próxima! Tchau, tchau!